O lockdown durou 10 dias e no primeiro dia útil de reabertura do comércio, o centro de Anápolis ficou bem movimentado. Mas por aqui, a maioria estava de máscara e nas lojas, nada de aglomeração. O que chamou a atenção é que os ônibus não estavam lotados. A volta da matriz de risco, que leva em conta a taxa de ocupação dos leitos hospitalares exclusivos para a Covid-19, voltou para moderado, porque novos leitos de UTI entraram em funcionamento. 20 novos leitos de UTI para pessoas diagnosticadas com Covid-19 entraram em funcionamento neste hospital que fica na região norte de Anápolis. Por enquanto, a unidade só vai receber pacientes que precisarem de tratamento intensivo. Agora, Anápolis passa a ter 93 leitos de UTI Covid. Com isso, a taxa de ocupação, que estava em 90%, agora está em cerca de 75%. Com a volta da matriz de risco moderada, as principais mudanças são Escolas particulares podem funcionar com 30% da capacidade. Já as municipais, o ensino continua apenas online. O comércio pode funcionar entre 9 da manhã e 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Já os shoppings voltam a funcionar de segunda a sexta, do meio-dia às 8 da noite, com lotação máxima de 500 pessoas. Bares e restaurantes podem funcionar com 30% da capacidade, até às 10 horas da noite. Depois deste horário, só delivery e drive-thru. As igrejas estão autorizadas desde que funcionem, com no máximo 30% da capacidade. Entre os eventos privados, apenas casamentos e batizados estão autorizados com capacidade máxima de 50 pessoas. Anápolis tem mais de 29 mil casos confirmados de Covid-19. 600 pessoas morreram por causa da doença. Mesmo com a abertura de novas vagas de UTI, se o número de internações chegar novamente em 90%, a cidade poderá voltar a ter um lockdown. Vai depender da matriz de risco. Se a matriz, se nós tivermos uma ocupação acima de 90% dos nossos leis de UTI, nós iremos para uma matriz crítica de risco. www.tompa.ta.gov. www.tompa.gov.